Eu acho que a encarnação da Helena Vadia nasce justamente dessa percepção de que o teatro especificamente, mas todo tipo de arte, todo tipo de imagem, ele interfere na nossa construção do que é o mundo. Então assim, na minha prática de atriz eu ficava muito incomodada com a levianidade como a gente tratava o ser mulher, ser homem na cena. Então aí eu comecei a querer estudar isso teoricamente pra poder ter armas pra discutir isso na prática da cena. Porque só na prática eu já não tava dando conta e eu acho que a questão não era só teórica não, ela era prática mesmo, era de treino, assim, entender o que é ser mulher e ser homem pra isso poder ir pra cena de uma forma mais contundente pra mim. Porque eu tava encanada com isso, eu via assim, falava, pô, mas por que determinado personagem tem que ser feito por um homem, uma pessoa que nasceu com pinto e foi criada como homem, sendo que no teatro eu posso ser uma árvore e um homem não. Mas qual é a lógica? O que a gente tá entendendo por teatro? O que é teatralidade? E qual é a responsabilidade que a obra de arte tem na própria construção das perspectivas a partir da qual a gente constrói o mundo e a história, né? Aí, pô, pra mergulhar nesse universo do gênero eu fui estudar milhões de coisas que não são da área do teatro, às vezes que não eram nem da área de arte. E foi uma miscelânea, assim, foi uma pesquisa de dois anos e meio que ainda tá acontecendo, mas que concluiu na Helena Vadia, no espetáculo, nessa forma, demorou dois anos, assim. E aí eu mergulhei no caos, não foi fácil não, foi muito difícil, foi dolorido, assim. Chegava momentos que eu não sabia mais explicar o que é que eu tava estudando, o que é que eu tava querendo fazer, e até isso tomar uma forma no meu corpo, assim, doeu muito e foi muito caótico. Aí, quando eu comecei a construir essa forma no corpo e no papel, né, virtual, no computador, que eu escrevia, daí eu ia fazer, daí eu escrevia, eu ia fazer, daí era uma merda, daí, pô, alguma coisa dava certo, daí tananá, tananá. Quando isso começou a tomar forma, daí, pá, começou a ser mais prazeroso. As pessoas conseguiram entender um pouco mais o que eu tava querendo dizer desde o começo, com a minha fala caótica de pesquisadora artista que não consegue explicar de uma forma racional e lógica, porque pra mim não existe, sabe, eu não consigo explicar na lógica. A lógica não funciona na minha percepção. Minha percepção, ela é do corpo, sei lá. Mas eu queria estudar coisas que não eram só do corpo, que eram da teoria. Então, eu acho que nasce principalmente disso, dessa sensação de que a arte, ela é responsável pela construção político-cultural, principalmente na questão de ser homem e ser mulher. E foi o caos. Porque eu justamente tava questionando essa dualidade, né, esse raciocínio dual que a gente tem, dicotômico, que parece equívoco. Quando eu fui estudar o que é feminino e masculino, porque de cara, ser homem e ser mulher, já me apareceu que não era uma coisa necessariamente ligada a pinto e chama. Então, só que aí, olhando os corpos ao meu redor, eu vejo uma coisa que eu falo, tá, isso é homem, isso é mulher. Então, é essa contradição. Não existe necessariamente, mas de alguma forma existe. Então, eu fui pesquisar o que era feminino e masculino em várias obras e em várias referências de campos teóricos distintos. E aí, eu fiz uma tabela, assim, bem acadêmicozinha. O que é feminino aqui e o que é masculino aqui. E aí, eu olhei pra aquela tabela e eu falava, isso não pode, isso aqui feminino, que é a possibilidade de ser penetrado, a fragilidade, água, doçura. Isso não é de mulher muxana, entendeu? Isso é uma coisa que pode se dizer a qualquer corpo. Aí, mas essa é a definição da Beatriz Preciado, do que que é que caracteriza os corpos homem e mulher, bio-homem, bio-mulher, que ela chama, na nossa sociedade. E ela faz um desenho também, bem esquemático, dizendo que a gente considera a mulher é aquele corpo que é penetrável e o homem é aquele corpo que penetra. A mulher é aquele corpo que tem a parte de cima, então, que seria a fala, silenciada e a parte de baixo como domínio público. E o homem é aquele que na parte de cima, na fala, é domínio público e a parte de baixo, que seria o ânus, é tabu, é impenetrava. É isso que constituiria o clichê do homem e mulher para a Beatriz Preciado. Eu acho bastante esclarecedor de como isso... Mas não tem nada a ver com pintichando. Eu falo, eu sou mulher, eu sou penetrável e penetro. E eu acho que muitas vezes eu fico também me questionando de por que tudo isso, se tudo isso não faz tanto sentido, por que desencanar disso, sabe? Outro dia alguém perguntou para mim no debate, tem tantas questões importantes como a terceirização, por exemplo, que é políticas públicas. Por que você está assim incomodada com isso, de ser homem e ser mulher? Por causa da violência que isso traz. É por isso. Porque se não tivesse violência, se fosse só uma questão estética, eu acho que tudo bem, sabe? No fundo, depois que eu me mergulhei nos estudos, se fosse só uma questão estética, foda-se, eu não ia estudar outra coisa. Mas isso é violento. É violento física, moral, psicologicamente, para várias pessoas, para mulheres, para transgêneros, para homens que se sentem femininos, homens que broxam, sabe? Isso é normal. Isso tudo bem acontecer, sabe? Homens afeminados, isso é digno de chacota. Eu não acho. Eu sou atriz, venho do teatro, sou professora de teatro. Essa encarnação de ser homem e ser mulher surgiu de uma necessidade da prática do fazer teatro, que é aquilo de, ah, eu não posso fazer um personagem homem, então eu vou estudar o que é ser homem, porque eu posso. O que eu posso fazer para treinar isso? E aí, mergulhando nesse universo, coisas muito mais complexas apareceram. Então, venho, sim, da minha formação, que é de teatro e não é tanto da formação, porque na realidade, formação, né, saco ter que falar disso, mas é da paixão, sabe? Sou apaixonado por teatro e vejo teatro em todo lugar, nas coisas mais sutis, vejo as coisas mais sutis virando teatro. Eu estou em crise com teatro, assim. Algumas vezes, das últimas que eu fui ao teatro, eu estava sentada na plateia, naquela sala escura, vendo aqueles seres humanos se mexendo, soltando sons e ficavam me perguntando o que é que faz isso? Que sentido tem em fazer isso? Pra que fazer isso? Isso aqui é uma loucura nossa. É um hábito de gerações que não tem sentido, sabe? Aí, às vezes, isso me bate, mas aí logo em seguida, não, tá bom, tem sentido, eu gosto, tipo, então, pra que serve teatro, qual que é isso? Eu não sei, eu estou em crise exatamente com essa questão. Se tem sentido fazer, pra que fazer, porque, não sei. No entanto, às vezes, eu vou assistir uma obra e eu saio arrebatada. Teve uma vez que eu, no dia seguinte, lendo o programa, eu chorava, assim, eu falava, isso é o sentido da vida e tal. Então, não sei. Aí, agora, assim, eu tenho certeza que o teatro faz sentido você fazer ele. Isso eu não duvido. Eu duvido se faz sentido, às vezes, assistir. Porque, às vezes, eu vou fazer um negócio tão chato, que é isso que me questiona, sabe? Eu não quero estar aqui, vou embora. Agora, fazer teatro, eu acho que é pra todo mundo. Porque eu sou professora e eu vejo na prática pedagógica do teatro, você aprende muito, sobre muitas coisas. Você aprende sobre você, você aprende sobre as outras pessoas, sobre a interação com as outras pessoas, sobre os objetos, sobre as relações da sua vida, sobre as suas memórias, sobre o que pode ser o corpo. Qualquer conhecimento, qualquer tipo de conhecimento pode ir pra cena e pode ser útil pra você fazer teatro. Então, eu acho que faz sentido fazer teatro. Assistir, eu tenho minhas dúvidas. Tipo, já me perguntam o que é isso, sabe? Agora, fazer, eu acho que é pra todo mundo. Eu acho que a própria... Mesmo que não seja um teatro engajado, o que você vai fazer. Mesmo que você ainda não... Ou você não esteja interessado em falar nada, em se expressar nada. O que eu acho triste, tá? Porque eu acho que a gente tem que procurar aí na gente o que a gente quer, né? Mas, mesmo assim, eu acho que fazer teatro é uma puta pedagogia. Um super aprendizado. De várias relações, sabe? Todo processo de aula de teatro, de jogos, de dinâmicas, Isso tudo você aprende muito. Eu cheguei em Aracaju e fiquei muito surpresa com o movimento jovem de teatro que tem aqui. Eu conheci duas séries de grupo, que é aqui a Cigara e Boca de Cena. Que é a galera suando pra fazer acontecer. E eu fiquei muito feliz, assim, muito surpresa, sabe? Eu vi muito teatro aqui. Eu cheguei aqui em dois dias e eu vi quatro peças de graça, assim. Aí eu continuei vendo muito teatro. A gente deu sorte de cair no epicentro do teatro. De Aracaju, assim. De conhecer pessoas que estão aí fazendo com vários grupos em contato e tal. Mas eu realmente fiquei muito surpresa com a cena teatral daqui. E isso, de ver pessoas jovens, grupos jovens, erguendo sede, sabe? Os caras estão aqui nessa casa há nove meses e tá inteira pintada, tudo decorada, tudo cuidadinha. E acontecendo atividades e fazendo espetáculo e apresentando, dando aula e tal. Isso é muito rico. E essas duas sedes que eu conheci estão fora ali do centro, né? Estão procurando justamente essa permanência junto da comunidade que não tem tanto acesso por, sei lá, que motivos, né? Então eu acho muito rico. Esse espetáculo eu fiz pra cá bem em qualquer lugar mesmo, que era isso. Não dá pra ficar esperando ter horário no teatro, sabe? Eu venho de uma cidade que passou muitos anos sem ter teatro. A segunda maior cidade do estado de São Paulo. Não tinha teatro por muitos anos, assim. Um teatro pegou fogo, o outro demoliram, o outro fecharam porque tava caindo refletor na Denise Fraga e água no refletor. Aí fecharam. Então não dava pra contar com o teatro lá. De uma universidade estadual, Unicamp, que não tem teatro também. Que o teatro tá embargado porque esqueceram de pôr duas pilastras. Sabe, é uma situação tenebrosa. Não tem espaço de teatro. Agora inauguraram lá, mas só quem tem grana pega. Então é isso. O espetáculo serve pra qualquer lugar mesmo. Qualquer buraco. É a ideia. Justamente pra poder chegar, né? Porque eu já percebi que as pessoas não vão ao teatro. Então vamos levar o teatro pros contextos. Eu sou a Julia Kayanara. Eu sou diretora, atriz, artista e integrante da Companhia Gentileza de Artes Integradas, a Cigari. Esse é o Espaço Cigari, que a gente inaugurou tem seis meses, mas a companhia já existe há seis anos. E há 11 de maio agora a gente completou o aniversário. E desde lá a gente vem trabalhando, né? Essa questão das artes integradas. Principalmente as artes cênicas, teatro, circo, dança, música também. E hoje a gente oferece oficinas aqui no Espaço de Teatro e Circo, a comunidade. E também a gente tem a sala de leitura, né? Que é uma bibliotecazinha. Que a gente abre pro público vir aqui, poder ler, né? Os livros e ter contato com o espaço. E a sala de leitura, ela leva o nome da minha mãe, de poetisa, né? Que a gente fez essa homenagem a ela recentemente, a gente inaugurou. E tá sendo bem legal, assim, ter o espaço como uma sede, como um novo ponto cultural na cidade. Essa é a primeira vez, e também é a primeira vez, que acontece um espetáculo de teatro aberto pra comunidade que a gente abre, pra vir assistir aqui no Espaço. A gente já fez outros eventos, né? Eventos como música, como performance. Mas o espetáculo teatral, essa é a primeira vez. E pra gente ter uma honra, né? De estar recebendo o coletivo Passarinha. De estar recebendo a Pamela. Foi muito bom conhecer ela. E a gente vai abrir o espaço pra espetáculo com chave de ouro, assim. A gente estamos muito gratos. A gente tá fazendo uma viagem pelo Nordeste. Começando pelo Nordeste. Saindo do interior de São Paulo, a bordo de uma Kombi. E aí a gente sai em busca de trocas. Trocas culturais. E como a gente pode conhecer os lugares e deixar uma coisinha lá, né? Pra ir ver algo. Então, se vocês quiserem entrar no nosso site, é coletivopassarinha.com.br. A gente também tá no Facebook. Ficamos aqui em Alacaju até o final de semana e depois a gente sai sentindo Maranhão. Esse espetáculo que eu vou mostrar hoje se chama Helena Vadia. Eu chamo de uma performa palestra. Porque eu quis pesquisar as possibilidades performáticas de uma palestra. Quando eu fui estudando teatro, fazendo palco e dançando teatro, eu... Ficava muito amuniada com as pessoas na hora que vão falar de teatro. Vão assim, atrás de uma mesa presa, botam uma gravata. Aí eles ficam falando. Esquecendo que tá diante de uma luz, em cima do palco. Performando. É, chega mais, Pedro. Chega mais pra cá, ó. Cabe um buraco aqui. Esse é o certo que você já... É, o coletivo Passarinha é que me trouxe aqui, né? A gente tá montando essa viagem já faz muito tempo, assim, mesmo. A gente quer sair, quer conhecer o mundo e descobrir como que a gente pode trocar de diversas formas, e principalmente artísticas e culturais, né? E aí o coletivo Passarinha tá subindo o Nordeste, a gente tá querendo chegar até o Maranhão. Aí a nossa ideia era fazer isso no Nordeste em seis meses. Aí a gente ficou três meses na Bahia. Então, assim, a paixão pegou. Então, numa pressa, a gente vai indo, vai indo, vai indo. Aí a gente mora numa Kombi, que eu tenho o sonho de que um dia a gente consiga fazer um espetáculo nela, porque eu acho que era um palco maravilhoso. E a gente tem feito intervenções pedagógicas também, nessa ideia de ser indisciplinar. Justamente misturar. Cada um tem uma formação numa área, mas todo mundo é da pegada do... Não tem isso de disciplina mesmo, sabe? As disciplinas, as especialidades, elas só fazem sentido se você entende que elas estão dentro de um pensamento global. Então, isso aqui só não faz sentido. Faz sentido isso aqui dentro de tudo. Aí eu posso me especializar numa coisa, se eu quero aprofundar nela. Mas não esquece a dimensão de que ela está dentro de um monte de variáveis que influenciam necessariamente. Senão a gente fica pesquisando nas CNTPs, né? As condições da imagem, temperatura e pressão. E não existe essa parada. E aí a gente vem com essa ideia da indisciplinaridade. Então, ser indisciplinar. Buscar... E que isso não signifique necessariamente ser mal educada. Entende que isso signifique entender as suas funções de diversas formas. E que a gente não consegue dizer, ah, eu vou fazer uma oficina de tal coisa. É uma oficina de brincar. A gente tem ido brincar com as crianças. Aí faz uma bagunçona na sala de aula. E surpreendentemente, o retorno dos professores e professoras têm dado é... Ah, olha, isso é tão didático. Ah, olha, isso melhora a disciplina deles. Olha, a gente quer trabalhar em disciplinaridade, melhora a disciplina dos caras. Então, assim... É essa surpresa, né? E o coletivo Passarinha não... A gente está construindo na prática o que é que a gente faz. Não tem assim... Vamos fazer isso. Vamos fazer várias coisas. A gente já tocou como bando. Cada um juntou lá o que sabia fazer. Pai, pegou os instrumentos e tocou. A gente já... Juntou com a galera e fez uma intervenção na rua. Mil possibilidades, assim. É essa... Essa brisa na Passarinha.